Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Cristina e estou aqui mais uma vez para um vídeo do canal Dona T Hoje eu vou ensinar para vocês essa maquiagem super A maquiagem mais básica e fácil de esfumar do e-glitter que vocês vão fazer na vida de vocês E tem um truque de como aproveitar esses cílios que são bem baratinhos E a gente acha que não presta para nada, porque muitas vezes a gente já tentou usar e não deu certo Vou te ensinar a fazer dar certo Gente, já chega aqui no canal dando like, se inscrevendo no canal Deixa suas sugestões, seus comentários, deixa lá para o fim do vídeo que vocês esquecem Eu conto com a participação de todo mundo para a gente fazer crescer esse canal aí, tá? Então vamos lá conferir todas as dicas que eu tenho para vocês? Vem comigo Eu já vim com os olhos prontos, sobrancelhas corrigidas para a gente não perder tempo, tá? E aí vamos lá para o segundo olho Eu gosto de passar, antes de fazer qualquer coisa no meu olho Como base mesmo de sombras, eu uso o meu BB Cream da Maybelline Porque ele é levinho Eu já fiz uma outra maquiagem com vocês e eu falei sobre isso Então vou passar aqui em toda a minha pálpebra, tá? Ok E aí para começar a esfumar, eu vou pegar um pincel de esfumar E uma sombra que eu tenho Sabe aquela paleta de sombras da Catarina Hill? Uma bem famosa, todo mundo tem, todo mundo conhece Eu não vou mostrar a minha porque está destruída, tá? Eu vou pegar um tonzinho de marrom bem avermelhado E vou começar aqui no pôncavo Eu coloco um pouquinho dessa sombra Pego o pincel mais fofinho E vou esfumar Esfumada essa sombra Eu venho com a minha Cinnabar Queridinha da vida E vou colocar só no côncavo Não vou subir tanto ela Só na marcaçãozinha do côncavo E desce ela um pouquinho para a pálpebra móvel Venho com o mesmo pincel na bordinha E esfumo esse marronzinho Vou pegar novamente o marronzinho mais vermelho E vou aplicar aqui em cima novamente Aí nós vamos pegar esse pretinho Eu tenho esse triozinho aqui da Da Mary Kay É Mary Kay at Play Ele tem três tons, né? O branquinho Deixa eu abrir aqui se não dá reflexo O branquinho O branquinho Meio chumbo Porque às vezes a hora que você passa Ele não fica tão escuro assim E o preto Eu vou pegar esse preto E só no côncavo Bem no cantinho externo, tá? Eu vou pegar um outro pincel Esse da Vicari 908, tá? Vou pegar um pouquinho desse preto Hoje eu mudei meu espelho de lugar Por isso que eu tô olhando assim Mais ou menos pra mesma direção Aí o espelho tá bem na minha frente Eu desço ele aqui Como se fosse diagonal, tá? Aqui em cima eu só subo Bem no côncavo mesmo Não acima dele, tá? Aí eu vou pegar o meu pincel fofinho E vou dar uma esfumadinha na borda Esfumei a borda Só um pouquinho Pego o meu marronzinho Sinabar novamente E esfumo a bordinha Depois de esfumar a bordinha aqui Do meu preto Com um pouquinho de marrom Eu vou pegar uma outra corzinha Daquela paletinha Da Catarine Hill Pegar esse rosa aqui Bem clarinho Tá parecendo que é branco Mas é um rosinha bem clarinho, tá? E vou passar só A parte da sobrancelha Só pra dar uma seladinha mesmo Eu não gosto de passar Muita cor aqui Abaixo das sobrancelhas E também não sou muito fã Daquele brilho Às vezes eu passo iluminador Depois eu me arrependo Porque Na hora às vezes até Tá mais ou menos Só que depois brilha demais Eu não sei o que acontece Eu não gosto Eu odeio aquele brilho Gritando embaixo da sobrancelha Então eu prefiro fazer Assim Com sombras opacas mesmo, tá? Volto pra dar mais uma esfumadinha aqui Na bordinha Entre o marrom e o preto E aí vamos para a parte da bagunça Porque glitter faz bagunça, né gente? Pode até ficar lindo e maravilhoso Mas faz bagunça Faz bagunça Não tem como Eu vou Como eu vou colar o meu glitter? Eu vou colar com gloss Sim, com gloss Eu acho que fica melhor Tem alguns primers Próprios pra isso Mas aqui a gente tá fazendo Uma coisa rápida Esfumada Com brilho E eu prefiro também, tá? Pra ser sincera pra você Você já economiza um produto aí Eu vou pegar o meu gloss E vou passar Na pálpebra móvel Eu venho até o meio, né? Depois com o dedinho Eu dou uma esfumadinha nesse gloss E aí com o próprio dedo O glitter que eu vou colocar Esse aqui da Dylos Ele é o Da Dylos 18 Midas Se eu tô conseguindo enxergar Aqui é isso que tá escrito Número 18 Midas É um dourado Que é uma beleza Vou pegar o dedinho Pegar um pouquinho E vem com batidinha, tá? Pega um pouquinho no começo Depois vem acrescentando Aqui em cima Meu olho é gordinho Então às vezes pega um pouquinho Quando eu abro o olho A minha pálpebra móvel Ela junta com a minha pálpebra Pálpebra fixa E aí acaba carimbando um pouquinho Por isso que o brilho ficou um pouquinho Mais no alto Mas eu venho assim Com um pouquinho O restinho que tá no dedo E dou uma subidinha assim Até porque se não Se não tiver um pouquinho Aqui em cima do meu olho Quando eu abro o olho Some, ó Com os cílios e tudo mais Some Porque eu tenho a pálpebra Um olho muito gordinho, né? E aí é assim que fica Depois, quando eu tava fazendo esse olho Eu achei que tinha necessidade De ficar um pouquinho mais escuro No cantinho externo Então eu peguei a minha sombra Coal Também da Mary Kay Gente, vocês vão ver Muita coisa da Mary Kay Porque é o que eu mais uso Na vida real Tá? Enquanto A gente ainda Tá no início A gente tem que trabalhar O que a gente tem Não é a mesma? A menos Mas se alguém quiser fazer uma doação A gente aceita também Não tem problema com isso Eu e Carol Já estamos ansiosas Pelo recebido desse canal Que vai ser daqui muito tempo Mas a gente, né? Pessoas sonhadoras Que querem Então eu vou reforçar o meu preto Aqui só no cantinho externo Pego aquele meu pincel Rabo de cavalo novamente E dou esfumadinha aqui Carol quis maquiagem com glitter Carol teve maquiagem com glitter Gente, essa é a maquiagem com glitter E esfumada mais rápida Que vocês vão fazer na vida de vocês Vão por mim Ok Olhos prontos Delineado Eu Ai, não gosto de delineado Gente Ai, não gosto de delineado Já gostei mais, sabe? Mas a gente chega numa fase da vida Que não é mais a mesma coisa Eu vou usar essa caneta delineadora Da Vult É Caneta delineadora da Vult Eu ganhei de uma amiga minha, aliás E vou delinear Delinear os olhinhos A minha caneta já tá bem velhinha, viu gente? Por isso que ela tá assim Tão falhadinha Eu só uso ela mesmo Como base do meu delineado E vamos pra aquela hora tão temida O gatinho Eu pego aqui no meu cantinho Se qualquer dia vocês quiserem um vídeo Vou de novo tacar Se vocês quiserem um vídeo Passo a passo De como fazer um delineado Vocês me deixem aqui nos comentários Que eu venho trazer pra vocês, tá? Aliás, gente Interaja comigo aí nos comentários É muito bom pra mim É muito bom pro canal E a gente ajuda o canal E a gente ajuda o canal a crescer Ok Fiz com a caneta Eu vou pegar o meu delineador em gel Aqui, aliás, cadê? Aqui O meu delineador em gel da Mary Kay Esse pincel aqui Esse pincel aqui é um pincel chanfrado 104 da Macrylan Tá? Ele tá até sujinho já Vou pegar aqui E vou só vir preencher onde eu já fiz com a caneta delineadora Gente, eu estico porque eu acho mais fácil Meu olho é muito gordo Finalizado o meu delineado de gatinho Eu vou ensinar um truquezinho Que eu também acabei de testar junto com vocês, tá? Na verdade, eu testei, né? Fiz aqui nesse olho Deu certo, real Então agora nós vamos pro outro olho Esses cílios que eu tenho aqui Aqui embaixo eu tenho pereirão, né? É uma loja de um real Eu ia fazer um projeto uma vez E eu comprei um monte Na hora que eu fui colocar, não deu certo Ou seja, não usei nenhum dos cílios Aí, caçando aqui no YouTube coisas Eu vi as meninas ensinando a aproveitar esses cílios que são mais durinhos Eu tô cortando esse daqui Por ser ele bem baratinho Ele tem uma rebarbinha aqui, desnecessária Então eu corto essa rebarbinha, tá? Pra não machucar meu olho Isso aqui é duro Se pegar dentro do olho, te cega, gata Então eu pego ele Tiro, né? Ou se tiver algum pouquinho ainda de cola aqui Que às vezes vem Esses mais baratinhos Quase de graça Vai sair muito caro se você não fizer esse truque Que pra mim é só pegar o isqueiro Vai colocar bem próximo Bem próximo Não encosta, tá? Porque o negócio é plástico Isso aqui pega fogo, né? Dor Dá uma esquentadinha E dobra Novamente Coloca ele bem no meio E dou uma esquentadinha Isso é porque ele vem muito duro, tá? Aí tu coloca Se tu comprar e for colocar direto Vai perceber que ele vai ficar duro no teu olho Ele já não é muito leve fazendo assim Você imagina se não fizer Aquela pessoa que tá contando um relar E começa a relar o negócio E é isso É só esperar esfriar Pra gente passar cola, tá? A cola que eu vou usar É essa da First Kiss Com aloe vera Tá? Você vai aplicar Eu vou esperar secar a cola Vou aplicar os cílios E volto pra mostrar pra vocês, tá? Colado os cílios Agora eu vou pra pele Vou fazer minha pele com a minha base Que vocês já sabem Que é a Bronze 1 da Mary Kay Tá? E já volto pra finalizar a pele com vocês Depois de aplicar a base Fazer o contorno Eu vou finalizar a parte de baixo dos olhos com vocês Tá? Eu vou pegar Um pincel De esfumar assim mais fofinho Vou pegar assim na bar Se eu achar Assim Tem pouco produto na pontinha Tiro e vou fazer abaixo dos olhos, tá? Ai, gente Esqueci do cantinho Que eu tinha feito do outro lado Aqui eu peguei o gloss O mesmo gloss Que a gente aplicou Pra colar o glitter Coloquei aqui no cantinho Da lágrima Peguei o meu iluminador Aquele Da aquarela Eu já falei pra vocês sobre ele Natura Aquarela Peguei a cor mais clarinha aqui, ó Vim no cantinho E coloquei aqui Faz toda a diferença pra mim É... Vou aplicar na linha Na linha d'água Meu lápis aqui Que é o primeiro que eu tô achando É... Do Avon Tá? Nossa Super limpa a mão da pessoa Vou aplicar na linha d'água, tá? Eu normalmente não uso Mas eu acho que balada pode, né? Aplicar e dar uma borradinha Por fora também, tá? Vou voltar com aquela sombrinha marrom, tá? Se na barra E vou... Que a pessoa pulou todas as passas Tá uma beleza E aí eu vou pegar ainda Um pouquinho da coal Que é o pretinho E vou passar só no cantinho Inferior externo Não, vou passar em tudo Pegar um pouquinho do meu iluminador E aplicar embaixo Mesmo que eu passei No cantinho em cima, tá? Ó embaixo Vou dar uma reforçadinha no meu contorno Tô achando que agora Na imagem Ficou... Parece estar mais claro Eu passo ela meio aqui Meio blush Conforme você esfuma Ela vai ficando com tons Um pouquinho diferentes Vou aplicar a rímel embaixo Hoje eu tô usando esse daqui Que é da... Make B Ah, e vou aplicar também Aqui no outro cílios Que eu ainda não passei Eu coloco o dedo aqui Pego bem lá na minha raiz Se ficou alguma separação Já sai aí, tá? Só pra unir melhor os cílios, tá? E aí aqui nós temos duas opções Um batom nude Básico Pra você que é uma pessoa básica, né? Mas eu não sou básica não, sabe? Então eu vou bem me jogar No batom da Fashion O ameixa Se você ainda não viu a resenha Dos batons da Fashion Vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Vou aproveitar com o iluminador aqui Já vou estar aqui na minha mão E já vou aplicar, tá? Meu pincel aqui de rabo de cavalo Com o pincel rabo de cavalo Eu acho que o iluminador Ele entrega melhor a cor Ele brilha muito mais Vou aplicar, né? No batom que começou e não terminou Então depois que o batom secou E já se passaram quase duas horas Eu precisei parar pra atender Por isso que o cenário aqui tá diferente, tá? O resultado da maquiagem é esse Eu não fiz nenhum retoque Eu não fiz nada Não retoquei o batom Tudo que eu fiz há duas horas atrás É o que vocês estão vendo aqui Eu tô com luz Não tô mais com luz natural, tá? Então por isso também Da luz ter mudado aí um pouco Mas eu espero que vocês estão Espero que tenha ficado claro, tá? Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like Assina o nosso canal Ajuda o canal a crescer O canal é nosso Porque são vocês que vão ajudar ele a crescer também Tem sugestões? Tem alguma coisa que tá legal? E tem alguma coisa que não tá legal? Deixa aqui nos comentários Interage comigo Pra gente fazer esse número de inscritos E o canal crescer O canal crescendo todo mundo ganha Meus amigas também Um beijo Adorei fazer esse vídeo pra vocês E até o próximo E até o próximo